Imagina que você tem uma empresa ou um projeto que disponibiliza serviços para as pessoas na internet, tipo eu, uma pessoa comum como eu disponibilizo algum serviço de comunicação, compartilhamento com as pessoas. De repente, chega o governo, o FBI, como é o caso, o FBI chega e fala, não, a gente vai tomar esses equipamentos seus aí ou a gente vai inserir alguma coisa aí dentro nesse servidor ou nesses servidores onde a gente vai fazer capturas, buscas dos usuários que fazem parte da plataforma. E o que você faria? Como você iria ser transparente para os seus usuários? Mas a gente vai botar mais um ponto aqui, onde tem a ordem de silêncio, onde você não pode comunicar nada para ninguém, senão você vai preso, suas empresas ou projetos, enfim, é fechado e já era para você. Como você faz aí para fazer essa comunicação? É aí que entra o mandatório do canário. A gente vai falar isso sobre esse assunto nesse vídeo, muito importante, por sinal. Bom, pessoal, para a gente começar a explorar um pouco esse assunto, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo aí, lá no século XIX, tá? Onde os mineradores aí de carvão, tá? E eles tinham um grande problema quando faziam explosões ali, eles estavam em um ambiente bem mais aprofundado aí, num lugar bem obscuro. E eles faziam, então, essas explosões e vazavam esses gases que são tóxicos, né? Aí para a saúde de humanos e pessoas em geral. Gases altamente tóxicos como monóxido de carbono e metano, entre outros gases. E aí é bater as botas na certa. Então, imagina, o cara está lá embaixo da terra e vaza. E o perigo desses gases é que a pessoa não faz sentido. Quando sente, já é tarde demais, a pessoa cai, dura e gera. E eles resolveram implementar uma técnica, que era levar um canário, um canário passarinho dentro de uma gaiola, deixar pendurado, por exemplo. E o canário, ele tem um grande, ele é bem intolerante a esses gases, tá? Pouca coisa que não é fatal para o humano, mas para o canário era. Então, ele estava lá subiando, feliz da vida, né? Ele está vivo. E esses gases, ao ser inalado e pelo passarinho, em baixas doses aí, morria. Ele começava a se bater, espenhar e cair a dor. Então, é aí que veio essa técnica, né? Outra coisa também. Explodiram alguma coisa na mina. Eles levavam o canário na gaiola, na mão, tá? Então, tem mais uma noção. E se o canário começasse a se debater ali, era uma área em risco e eles mandavam todo mundo voltar e sair da mina de carvão. Graças a esses gases tóxicos, monóxido de carbono e metano. Mas o que tem a ver passarinho com mina de carvão com tecnologia, Jeff? Não tem nada a ver, né? Tem sim. Em 2002, eles resolveram pôr essa transparência, né? Esse canário aí, eu vou chamar de canário, para a parte da tecnologia. É aí que os projetos, grandes projetos, principalmente segurança, mas pode ser qualquer tipo de projeto, que tem usuários ali usando o serviço do projeto, por exemplo, da empresa, divulgar de uma forma transparente, né? Esse canário. Então, o canário consiste, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Consiste um arquivo, pode ser página HTML, um arquivo de texto, onde tem uma assinatura GPG, não importa o tamanho da hash, tá? E tem alguns dados aqui dentro. E é atualizado com uma frequência ali, onde o projeto ou empresa, enfim, vai pôr ali um tempo determinado, tá? Como é o caso do projeto Trezor, aqui, né? Que é do Valet, lá. Are the Valets, né? Eles têm esse, o canário aqui, o canary.txt, onde eles atualizam aí o seu canário, tá? O outro projeto é o R5, né? O R5, que a gente, todo mundo aí conhece o R5, que no Linux, né? Que usa bastante. Eles foram um dos primeiros a implementar lá em 2006, tá? Bastante tempo. E eles fazem a atualização do canário aqui uma vez por semana, tá? Então, aqui foi atualizado dia 13 de agosto e tem algum tipo de informação. E qual essas informações que é detalhadas no canário, Jeff? Nesse arquivo de transparência aí. Basicamente, pode ser uma notícia, tá? Uma notícia aí de acontecimento do dia. Tipo, ah, eu atualizei dia 16 de agosto. Qual foi o acontecimento de uma notícia daquele dia? Então, eu vou lá e adiciono no meu canário e gero a assinatura GPG e lanço, tá? Então, tem sites aí que atualizam uma vez por semana, projetos, né? Uma vez por mês. Tem uns que têm uma frequência detalhada, como é o caso, por exemplo, do Rise Up, tá? O Rise Up, eles atualizam nesses dias, né? 1º de fevereiro, 1º de maio, 1º de agosto, 1º de novembro, tá? Essas são as datas que eles fazem a atualização do canário do projeto, ou projeto não, do coletivo Rise Up, tá? Então, esse é o canário aqui do projeto Rise Up. E eu tenho o meu também criado, que é atualizado nessas datas. 16 de janeiro, 16 de agosto, 16 de dezembro. Então, basicamente, o governo te dá essa ordem de silêncio, né? E você não atualizar o canário, quer dizer que os serviços foram comprometidos, tá? Então, não é mais seguro usar o serviço daquela plataforma, daquele projeto, daquela empresa. Então, é pra isso que existe o canário. Eles falam que o canário foi morto daí, né? Em 2016, se eu não me engano, o projeto Rise Up teve esse problema, não atualizou o canário, tá? E teve, sim, problemas. O FBI aprendeu equipamentos, entre outras coisas. Então, eles não atualizaram o canário deles. Mas não foi nada implementado nos servidores. Mas sim, tiraram lá um servidor, né? Aprenderam o servidor. Teve esse problema, eu vou fazer um vídeo à parte falando do projeto Rise Up. E a gente vai comentar sobre esse assunto aí, tá bom? Tá curtindo o vídeo? Que tal aprender um pouco mais de Linux, segurança, entre outras coisas aqui? Acesse o meu site aí, slackdf.com.br, o link tá na descrição. Onde você pode aprender muito comigo. A gente tem cursos gravados, cursos ao vivo, tá? Que também já estão disponibilizados pro pessoal. Você vai dar uma olhada nos cursos gravados aqui. A gente tem um pacote com todos os cursos presentes na plataforma. O preço bem acessível, cara. Beleza? Então, eu te espero aqui como aluno. A gente tem plataforma própria com certificação aí no final. E é muito usado também, pessoal. Muito usado mesmo lá na Dark Web, tá? Ou Deep Web, tem gente... Ah, Deep Web, Dark Web. Tem muita gente que usa lá, tá? Muitos projetos usam. Por quê? Porque lá o nível de monitoramento a gente sabe que é muito alto, tá? Então, projetos, como a gente sabe que tem fóruns, projetos de comunicação. Principalmente o marketplace, né? Vendas aí de produtinhos. Então, eles fazem o canário também por lá pra falar se teve algum problema ou não, né? Porque justamente, cara, quando eles pegam um site, né? Isso é normal, né? Eles fazem a prensão num site, por exemplo, que vende alguma coisa. Eles não necessariamente vão prender e já botar lá FBI, né? Eles não vão fazer isso. Eles vão querer capturar o máximo de pessoas envolvidas no projeto, tá? Principalmente quando é um projeto envolvido com drogas, por exemplo. Eles vão querer capturar o máximo de pessoas envolvidas, né? E aí, o canário entra nessa questão, tá? Se botar pra atualizar... Quando é um projeto assim mais... Tem que ter muito mais sigilo, mais privacidade. Como que é o marketplace da Dark Web, por exemplo. Os caras vão atualizar diariamente, por exemplo. Ou uma vez por semana, numa frequência bem mais alta e convencional. Também porque eles precisam, necessitam. Se o canário não for atualizado, o problema é que caia fora daquele serviço, tá? Então, legal, né? O canário é uma transparência que você dá pros seus usuários. De uma forma bem simples, né? Todo mundo pode fazer. Se você tem um projeto que usuários utilizam o seu site, sua plataforma, etc. Você pode lançar esse canário.txt. E tem que ser manual, tá? Então, tem que ser manual. Tem que seguir essas normas, essas regras, né? Tem que ser de uma forma manual, porque se você botar automático, de nada vale, né? Imagina que o governo prende lá os seus equipamentos com a ordem de silêncio, né? E fica atualizando o manual automaticamente. Não tem... Não é interessante. Tem que ser de uma forma manual, onde tem que ter a intervenção humana, né? Pra fazer esse processo. E ler uma notícia, algo do tipo, e pôr ali no canário, tá? Então, é realmente uma forma bem transparente aí pros usuários. Bem legal, né? Uma forma simples e bem legal. Esse é mais um método aí que a gente tem, né? No mundo da segurança aí. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte o vídeo e compartilhe aí com seus amigos, pessoal. Beleza? E até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!